Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff participa logo mais às 10 horas da manhã no plenário da Câmara dos Deputados da Sessão Solene em homenagem aos 25 anos da Constituição Federal, completados no último dia 5 de outubro. A chamada Constituição cidadã dá garantias sociais aos brasileiros, como no artigo 6º, que considera direitos sociais o acesso, por exemplo, à educação, ao lazer, à saúde e também à segurança, entre outros. E hoje à tarde, a presidenta Dilma Rousseff sanciona a medida provisória 615 no aeroporto internacional de Brasília, no núcleo de apoio aos taxistas. A MP de 2013 trata de diversos assuntos, entre eles a reabertura do refis da crise, que permite que empresas negociem dívidas que têm com dívidas fiscais federais e até a possibilidade de concessão de táxis para serem deixadas como herança à família. E nesta madrugada, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que cria o Programa Mais Médicos do Governo Federal. Este programa permite a ampliação ao acesso do Sistema Único de Saúde, principalmente em áreas com carências de profissional. Daniel Almeida, direto do Planalto. Aperto do Planalto.